Opa, vamos nessa! Tá tudo pronto! Vamos acompanhar, tabelar juntos pra mais um jogo ao vivo. Eu, Gustavo Villani, tô aqui na cabine, ao lado do comentarista Caio Ribeiro. E tá todo mundo na expectativa pro jogão de hoje. Portugal contra a Alemanha! Villani, eu acho que já disse isso antes, mas a expectativa é a melhor possível pro jogo de hoje. Douglas Luiz Toca no Alexander Arno Bola com Douglas Luiz Intercepta a bola, acaba com o ataque Salah conduz a bola, um ataque Não deu em nada, a bola fica com defesa Portugal recupera a bola Volta o goleiro pra fazer a defesa Tierra Alguém vence o goleiro sem dificuldade, pega Desarrasou Tierra Tierra Sonei Jogada limpa, na moral, na bola Vamos acompanhar esse ataque A rapaziada se aproxima, quer o passe Veio de longe, sem perigo Alexander Arno Desarrasou Desarrasou, se antecipa e corta Alexander Arno Ronaldo Ronaldo E a bola muda de lado E a bola muda de lado Dois cortes O corte é bem feito Tá aí, o apito final encerrando a primeira etapa Daqui a pouco tem mais bola rolando Autorizada a saída de bola E a da Alemanha Mais 45 minutos de bola rolando Sonei Douglas Luiz recebe Chegou na defesa antes de sair É esse canteio Para abrir o placar e meter fogo no jogo Sair na frente é sempre importante Você joga a pressão toda para o outro lado Vilani Portugal dá a saída Tá perdendo o jogo Quer a reação Vem Ronaldo Passa para o Salah Vai puxando o ataque Manda A direção do gol Esse canteio para Portugal Pode empatar Maldini Chegou bem Para desabar Perfeito Risto 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 Estou escondo Gerrard com ela Alexander Arnold Ronaldo Fenômeno Costura Salah Defendeu Defendeu Meu goleiro Van Dijk Joga a sério E afasta Risto Risto Estou escondo Douglas Luiz Sem chance Para o marcador Ele vai embora Estou escondo Estou escondo Olha só Para matar Para matar Aponta o centro do campo Arbitragem Serra Portugal Sai de campo Derrotada Seleção portuguesa Perdeu Foi um jogo decidido No detalhe Um golzinho Só de diferença